Ô Miriam, ô Miriam, ô Miriam, escuta esta canção que eu fiz pra você Ô Miriam, ô Miriam, ô Miriam, escuta esta canção que eu fiz pra você Das tuas mãos quero calor, do teu pescoço quero um cheiro Da tua boca quero um beijo, de um jeito que ninguém beijou Ô Miriam, ô Miriam, ô Miriam, escuta esta canção que eu fiz pra você Ô Miriam, ô Miriam, ô Miriam, ô Miriam, escuta esta canção que eu fiz Pra você Gratidão, linda Miriam Por partilhar comigo o teu espaço Por me apontar um caminho E andar comigo nele do meu lado Ô Miriam, ô Miriam, ô Miriam, ô Miriam, escuta esta canção que eu fiz pra você Ô Miriam, ô Miriam, ô Miriam, ô Miriam, escuta esta canção que eu fiz pra você Por partilhar comigo o teu espaço Obrigado.